Acho que eu tô com fome Acho que eu tô com fome Tô com fome Também tô cagado de fome Vem cá meu bem, você é o tipo de pessoa que tá sempre com fome Ou que você come, 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 termina teu prato de comida e parece que você nunca fica satisfeita Acaba que você tem dificuldade na quantidade de comida que você come Você é essa pessoa? Eu sei que você é, eu sei Não disfarça não, é com você mesmo que eu tô falando Assiste o vídeo de hoje que a gente vai conversar sobre isso e eu quero te ajudar Está no ar mais um KJ Responde Estou aqui como sempre, como always, always Olha minha teacher, teacher Silvana, que homem em inglês, hein Sempre conosco, aquela pessoa que pergunta por trás das câmeras É o nosso amigo Sombra, dá oi pra ela, Sombra Olá, olá, olá O Sombrinha, ele sempre é uma pessoa assim, que ele sempre tá com fome, ele sempre gosta das coisas Ele é a representação clássica do público desse canal Essa primeira aqui é top, hein Ah, qual é? Quem que tá perguntando e o que ela tá perguntando? É a Bia Bernardino Manda Minha dificuldade é parar com lanche e pizza, adoro Tá rindo por quê, Sombra? É bom demais Tá rindo da desgraça alheia, Sombra? É muito bom Mas você tá rindo da desgraça dela? Não, é da minha Quem que perguntou? Desculpa É a Bia Bernardino Ela não consegue parar com lanche e pizza Não Meu amor, o negócio é o seguinte Eu também não Aquela assim, né? Tamo junto, igual queijo e presunto Meu amor, é o seguinte, agora é papo sério Lanches e pizzas, ou coisa gostosa, coisa gordurosa, coisa saborosa Vamos falar o seguinte? Se você tá falando isso pra mim é porque provavelmente você tá querendo emagrecer Querendo mudar seu estilo de vida As tuas escolhas alimentares Mas o lanche e a pizza, elas permanecem na sua vida como algo muito especial Então calma Antes de você pensar que você precisa tirar o lanche e a pizza da sua vida Vamos pensar como que você pode diminuir, melhorar essa frequência de ingestão Ou a frequência, ou até mesmo a quantidade Porque entenda, o que atrapalha o teu processo de emagrecimento Não é exatamente só o que você come Mas o quanto você come Então se hoje pizza e lanche tá entrando com muita frequência e muita quantidade Como que você acredita que você pode encaixar pizza e lanche na tua vida De uma forma que não atrapalha o seu processo de emagrecimento Consegue imaginar isso? E eu sei que talvez você vai falar Ai, mas eu não consigo não exagerar Calma, não fica vibrando Se controla, calma Tá? Lá a gente resolve lá na frente se de repente isso acontecer Mas o primeiro ponto é Vai pedir punch Punch, punch, lanche Não consegue, né? Lanche e pizza, tá bom? Pensa, você pode diminuir a quantidade Você vai dividir esse lanche no mês Você vai pedir menos vezes na semana Você vai comer quantos pedaços de pizza que você quer de repente escolher pra diminuir Vai comer mais devagarinho Existe solução, baby Existe Mas não fique pensando em tirar da tua vida Porque ó Dá saudade só de pensar, né? Não, não, não Dá tristeza E aí você não vai querer parar Aí você tem que escolher entre comer pizza e lanche e vida saudável Pizza e lanche vai ganhar Óbvio, tá? Não vibra nesse pensamento não Pensa como que você pode melhorar Tá? Depois você me conta Muito bom Sabe que eu já pensei em desestalar aqueles aplicativos aqui? Mas é maravilhoso isso Ah, pensei Só que eu achei um campo lá que tem lá comida saudável Tem muita coisa legal Tem mesmo Outra coisa Esses aplicativos eles trabalham muito bem no marketing E aí às vezes você tá lá pleniano Aqui ó, nem tá com fome Aí de repente você vem Aquele tal daquele aplicativo vermelhinho E fala assim Olá Vamos pedir um lanche? A senhora tá com fome Vamos lá Hoje tem cupom de desconto E aí é todo aquele gatilho que eles usam pra fazer você pedir Sempre tem desconto Você percebe? Que todos os dias tem desconto Todo dia você tá ganhando alguma coisa E toda vez que você cai nessa ladainha Fica esperto minha filha Hum É isso aí Vamos lá Quem mais? A Mariana falou que meu problema é quantidade Parece que nunca estou satisfeita Me identifica de novo Eu acho que é o sombra que manda essas perguntas Colocando o nome de outras pessoas Pra não ficar tão feio pra ele Não queria falar nada Foi eu Mentira Meu amor O negócio é o seguinte Calma Eu sei que essa questão de você identificar A quantidade de comida que você vai comer e tudo mais É um processo realmente Mas a grande questão é O não estar satisfeita A gente precisa analisar um pouquinho mais a fundo Porque muitas vezes Essa sua vontade de comer mais Pode sim estar relacionada A sede Sabe aquele dia que você come Come, caça um pão Mas daí você come pão Não é pão Aí você come uma fruta Não é fruta Aí você come um biscoito Não é biscoito Aí você fala Meu Deus do céu Parece que não passa essa fome Isso pode sim estar relacionado com sede E aí você pode comer Minha filha A geladeira inteira Que não vai passar essa sua fome Tá bom? Porque não era fome Era sede Segundo ponto Se você tá na verdade falando assim Camila Eu quero sempre repetir comida Eu nunca parece que estou satisfeita Perceba se de repente Você não tá comendo muito rápido E você acaba comendo mais Porque justamente Seu tempo de saciedade Que é quando a gente come E o nosso cérebro entende Que já tem comida na barriga Leva uns 15 minutinhos E aí nesse tempo Você acaba comendo Muito também Perceba se você não fica satisfeita Não tá relacionado Alguma emoção não atendida De repente você anda muito ansiosa De repente você anda angustiada Tem alguma coisa tirando a sua paz Você tá com medo de alguma coisa Porque perceba Muitas vezes a sua sensação de vazio Não é necessariamente comida Talvez você tá precisando preencher a sua vida Com um pouquinho mais de coisas legais pra fazer De prazeres De relaxamento Ou simplesmente um descanso Porque toda vez que a gente tem Uma emoção não atendida Que a gente acaba não olhando Pra onde tem que ser olhado Esse buraquinho Vai ser tentado preencher É ótimo, né? Você vai buscar preencher Com comida E nunca vai preencher E é por isso Que você nunca fica satisfeita Porque esse buraquinho Não é falta de comida Esse buraquinho Alguma emoção Que você não tá querendo olhar Algum probleminha Que tá precisando de atenção Na sua vida Tá bom? Gostei Ficou até silêncio Ficou introspectivo Menino Sombra Olha Não, não tô falando nada Na verdade a primeira Eu lembrei que você falou Da primeira dica E eu tenho dividido O lanche do mês, sabia? Você tem Sombra Ai, que bonitinho Muito bom Palmas do Sombra Isso é ótimo Você comeu que é bom Dito em lanche de novo E do café da manhã É mais gostoso E aí você comeu duas vezes O prazer em duas vezes Com um lanche só Quem nunca? Muito bom Muito bom Baby, eu espero que você tenha gostado Nosso amigo Sombra Tá aqui nos representando É ótimo Nos representando sempre Se você gostou desse vídeo Dá um like pra mim Pra eu saber Camila, ó Tô adorando esse Escagem Responde Faça mais Se você tem uma pergunta Pra fazer Que é que eu te respondo Aqui em vídeo Onde você vai mandar? Lá no meu Instagram Que eu vou deixar Aqui embaixo pra você Sempre abro caixinha De perguntas Deixa a sua pergunta lá Que eu sempre seleciono As perguntas mais Atraentes e melhores E mais interessantes Pra eu responder aqui em vídeo Então deixa a sua dúvida Que eu respondo pra você Aqui também Junto com o meu amigo Sombra Que vai estar te representando Tá bom? Beijo Beijo no coração Até a próxima Bom, bom Eu vou comentar aqui no vídeo Que eu vou te responder Entendeu? Não Espera aí Deixe seu comentário Aqui no vídeo Se você tem dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu venho te responder já já Tá bom? Aproveita e dá um like também Que nunca é demais, né? Tá bom Ah, agora eu entendi E... Tchau 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 Obrigado.